Gente, eu tô aqui num restaurante grego chamado Jairo City, não, Jairo, Jairo. Olha só, gente, isso aqui é o The Best Lamb, carne de caneta eu já comi, nossa, muito bom, eu chamo isso aqui ó, de pirulito de carneira. Em português e soa esquisita, pirulito de carneira, mas tá escrito ali ó, Lamb Lollipop, ali no menu ó, acho que é tão bom que você vai querer mais, tá escrito ali, quer ver? Olha lá ó, Lamb Pai Dacia, Lamb Lollipop, Star Grill, So Good You Want More. É meio carinho, rapaz, é bom demais, vale a pena, viu? Ela é azedinha, acho que ela foi marinada no limão e ela tem assim um alecrim em cima dela, é perfeita cara, ela é perfeita no fundo, é uma gordura assim que se harmoniza com ela, sabe ó, hum, nossa é muito bom, e esse pão aqui ó, esse pita bread, esse sauce aqui de iogurte, hum, a combinação cara, muito top, a salada aqui ó, melhor comida grega que você vai comer. Nossa, e de sobremesa, vou comer isso aqui ó, pistacho baklava, hum, vamos experimentar essa sobremesa aqui ó, hum, hum, é doce, é bem doce, vamos comer com água. Eu vou botar na caixa que eu não tenho conta de comer tudo. E aí Ata a chipset E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma